De 8,25% para 7,5% ao ano. Essa foi a redução da taxa Selic. Essa é a nona baixa consecutiva que levou a taxa ao menor patamar desde abril de 2013. Mas o que isso representa na prática? Ficou mais fácil comprar um imóvel, financiar um veículo? E os preços para o consumidor final vão ter redução? É o que você vai ver nessa reportagem. Suelen acabou de comprar um imóvel. Ela pesquisou, procurou melhores taxas, prestações e fechou o negócio. Coloquei as taxas, tudo na ponta do lápis, anotei, fiz contas. Pesquisei vários valores de imóvel, apartamento, casa, apesar de que eu queria casa mesmo. E encontrei uma taxa e um imóvel que se adequasse àquilo que eu realmente procurava. Para ela foi o melhor momento para realizar o sonho de ter a casa própria. E essa é a hora certa mesmo para comprar um imóvel, um carro ou para fazer um outro tipo de financiamento. É que o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou mais uma vez a redução da taxa Selic de 8,25% para 7,5% ao ano. Essa é a nona baixa consecutiva que levou a taxa ao menor patamar desde abril de 2013. Para o consumidor que vai fazer uma compra utilizando crédito financiamento, seja imobiliário ou de outra forma, tem um reflexo positivo porque as taxas ficam mais baratas para essas aquisições. A Selic é a taxa básica de juros da economia e o Copom utiliza para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, os juros sobem para diminuir o consumo. Assim, a economia deixa de crescer. No cenário atual, com a inflação sob controle, a diminuição da taxa estimula novos créditos. Com isso, volta a impulsionar o consumo de uma forma geral. Quanto menor a taxa Selic, melhor para a economia do país. E a expectativa do governo é que essa taxa chegue a 7% nos próximos meses. Isso representa menos juros cobrados pelo governo e, consequentemente, uma diminuição no valor dos produtos. A taxa de juros mais baixa, você tem um custo menor para toda a cadeia de produção em termos de financiamento. As empresas que utilizam recursos financiados para a sua produção, para o seu negócio, tem um custo de dívida menor. Então, caindo esse custo de dívida, ela pode até ser repassada esse preço menor no produto final, para o consumidor. Mas essa mudança nos preços deve demorar um pouco para chegar no consumidor final. Pelo menos, é o que percebe quem vai todos os dias ao supermercado. Às vezes nem chega, né? Não é isso que acontece? Cada dia é um valor. Não tem nada estabilizado, né? Cidinha vem toda semana ao mercado e também não acredita que essa redução deva chegar a esses produtos. Pelo menos por enquanto. Eu ainda não vi essa queda considerável ou, de qualquer forma, que eles estão dizendo. Eu acho que tem que acontecer. Obrigada. 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 Obrigada.